E aí Clashers, beleza? Bruna Clasharia, mais um vídeo pra vocês e galera hoje com um vídeo diferente, um vídeo criado pela Tessent, que é a dona da Supercell, que é a dona da Riot, que é a dona do LoL, que é a dona do Clash Royale Bom, o jogo não tem como ser ruim rapaziada e agora, ele nesse exato momento, eu digo que é o jogo dos Youtubers Muito Youtuber tá jogando, porque realmente é muito legal e pra quem sempre quis jogar LoL ou sempre achou da hora LoL, mas achava difícil começar ou acha muito complicado Este é um jogo mobile igual ao LoL, só que menos complicado, ou seja, você também vai poder jogar rapaziada Eu tô aqui na minha conta, que eu tô nível 22 já, tô viciadinho Eu tenho aqui uma guilda, que é tipo um clã, que é o Phoenix Esports, tem uma galera já aqui comigo, inclusive o Molizani e o Aruan também estão aqui comigo O Bial também tava, mas deu uma saídinha de leve Além deles, ele joga o PH, joga a Josie Gamer, joga também o Douglas Gel E eu também já sou o parceiro do Arena of Valor, que é o jogo que nós vamos jogar hoje Então, bora parar de conversar e vamos jogar um pouquinho? Bom, tem muita coisa que você precisa saber pra você poder jogar, mas isso tudo eu vou falando aos poucos nos vídeos Então comenta aqui embaixo, eu vou deixar também um questionário aqui em cima no izinho Se vocês querem que eu traga o vídeo aqui no canal principal ou no secundário E aí vocês escolhem onde você acha que eu devo colocar o jogo Arena of Valor Que eu tô jogando muito e eu vou trazer em algum lugar, galera Bom, então é isso, vamos lá Tem ó, tem muita coisa nas laterais aqui que é tipo menu, loja, heróis, arcana, mochila, guilda Cara, tem muita coisa, mas isso a gente vai aprendendo aos poucos Vamos primeiro jogar e mostrar como funciona e a jogabilidade dele é muito legal É 5 contra 5 igual ao LOL Vou puxar aqui uma batalha e é muito legal porque dá pra você jogar em 5 pessoas E dá pra você chamar a galera do seu clã, como eu vou fazer agora com a Joyce e também o Six Já chamei ali, o Six já veio, a Joyce também tá ali, já entrou também Vamos jogar nós, então, que são os que estão online neste momento, beleza galera? Então bora lá, vamos jogar um Arena of Valor Vamos lá Chamei a partida aqui, agora é só parear, já achou a partida, mano Agora só tá pronto aqui e a gente já vai começar a partida assim que todo mundo der o seu ok E aí, vamos partir pra escolha do personagem, que é muito legal também, rapaziada Bora lá É isso aí, vamos já escolher nosso personagem, que vai ser o Valrank É um cara, um atirador, rapaziada Tem vários tipos de players, de heróis E eu escolhi nesse momento o atirador Mas eu tô jogando muito com o Chester, que ele é tipo um guerreiro, um tanque E também com o Grak, que esse sim é um gigantesco, mano É tipo um tanque mesmo, cara, é um tanque mesmo E o negócio também é muito louco Mas hoje, pra mostrar pra vocês, eu vou de atirador Pra tentar jogar melhor aí, mostrar um pouco melhor aí como é a jogabilidade Deste jogo que é de celular, de mobile, de iPad, cara De tablet, é muito legal, cara Cara, você baixando aí, você vai se impressionar com as imagens Então, aqui no primeiro link da descrição Tá o link pra você poder baixar o jogo aí O Arena of Baylor, que também tá aqui no Brasil Saiu há, acho que há três semanas Foi agora em janeiro, mano, em janeiro Início de janeiro soltou aí o jogo E tá todo mundo jogando, todo mundo tá jogando Então, bora lá, vamos pro jogo Tá valendo, agora é a hora do show Vamos jogar um pouquinho Vocês já tão vendo aí as imagens Cara, esse jogo é lindo, mano, é lindo E vamos lá, vou aqui de topo Vou jogar aqui no top pra ver se a gente consegue É, dar uma limpada aqui por cima Vamos ver qual que é A ideia é tentar não morrer muito no começo Pra poder subir de nível, né Porque esse personagem, o Valrai Quando ele sobe aí, quando ele melhora Quando ele fica mais forte O bicho pega, irmão Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue Deixar ele um pouco mais forte Ganhar a experiência aí o quanto antes, mano Vamos lá, tentar pegar aí Esse que é o passarinho, o passarinho X9 Ele denuncia aí onde os adversários estão Então, isso é muito importante Além, é claro, de dar aquela experiência básica, né Vamos bater um pouco ali no personagem do adversário Ele já fugiu Beleza, vamos lá Estamos ganhando experiência Isso é muito bom Tem que subir rápido Vamos lá Mais um pouquinho aqui Vamos bater mais um pouco Lá vem ele de novo Lá vem de novo Vamos dar de novo um stun nele Batendo aqui um pouquinho nele Batendo mais um pouco Opa, meu brother ali Quase tomou um gancho ali, hein Cê é louco Vamos lá, vamos ficar ligados Não! O que esse cara tá fazendo? Meu Deus do céu! Meu parceiro é retardado, mano O meu parceiro é retardado Ele foi pra cima, mano Mesmo morrendo ali, mano Ferrou, mano Ferrou O cara é meio retardado, mano Vamos lá Que agora a gente vai ter que se virar sozinho aqui Por enquanto Enquanto nossos amigos não vêm aqui Dar uma ajuda aí, né Vamos ver qual vai ser, então Vamos lá Tô aqui na torre Ficar ligado aqui Porque, mano Tem dois caras aqui E só eu, né Então tem que ficar ligado Ó, ele já escondeu ali, ó Provavelmente, ó Ó, ó Cê viu, né Tem que ficar ligado Porque o cara aqui é meio sem noção, mano Nossa, eu barrei ele bem na hora Cê viu, né Dei o stun bem na hora Porque, mano Ele ia tomar uma regaça ali, mano Nossa, meu parceiro é meio louco, mano Meu parceiro é meio louco Meu parceiro é meio doidão, mano Não quer saber de brincadeira, não, mano O maluco é louco Meu Deus Tá caindo tudo ali na vida Vamos lá Vamos tentar derrubar essa torre aqui Já vai ajudar, né Se a gente derrubar aqui Vai ser muito bom Vamos lá Vamos lá Ai, quase Tomei uma Vacilei Vacilei Aí acabei tomando uma Vamos bater em alguma coisa Que eu vou poder Tentar Ó, ó, ó Tá vindo alguém Tá vindo alguém Tá vindo alguém aqui Ó os caras pegando na armadilha Ó os caras na armadilha, ó Olha os caras na armadilha, mano Cê é louco, irmão Os caras tentando pegar na maldade, hein Olha isso, mano Sai daí, sai daí Nossa, mano Ô, sai daqui Meu Deus Ferrou, hein Ferrou Tem que ficar ligado aqui, mano Eu perdi Meu amigo já foi pro saco, já Vamos ficar ligado aqui, ó Nossa, tem três malucos ali Não dá, mano Por enquanto não dá Tem que ficar ligado aqui, ó Vamos ver qual que é Vamos ver aqui se a gente consegue lidar com eles Pelo menos pra não morrer aqui Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Se ele vier pra cima eu morro Fugir, fugir Eu vou ter que voltar Nossa Nossa, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Ai, que raiva, mano Que raiva Vamos lá Vamos de novo lá de baixo, mano Vamos lá Vamos de novo Voltamos aí E agora tentar fazer um pouco melhor agora, hein Vamos lá, vamos lá Vamos tentar subir ali E ajudar no topo lá, mano Que o negócio tá feio ali, mano Os caras tão batendo na torre ali, ó Peraí que tô chegando, mano Não que isso vai resolver tudo, né Mas pelo menos dá uma ajuda, né Vamos pressionar um pouquinho Vamos lá Vamos ver se a gana a gente ajuda Vamos lá, vamos lá Vamos tentar ajudar aqui, ó Eita, mano Nosso parceiro ali morreu Tentar fazer aqui Experiência pra ver se evolui, né, mano Que o negócio vai ficar louco Vamos lá Vamos tentar subir Vamos tentar subir Vamos, 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 vamos Mais uma torre indo pro saco Que mais uma torre indo pro saco Vai caindo, vai caindo, vai caindo Nossa, nossa Sai, 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 sai Eu sempre tomo uma, mano Eu sou meio sem noção Sai daí, sai daí, mano Sai daí, mano O cara ficou lá, mano O cara ficou lá O cara é louco Ah, mano O cara tá pedindo pra morrer, né, mano O meu parceiro é meio retardado Ele tá pedindo pra morrer, mano Vamos tentar ver se a gente consegue Surpreender ali, né Vamos dar o stun aqui Vamos dar o stun aqui Vamos ver se a gente mata Nossa, olha Apareceu um cara do nada ali, mano Meu Deus Ah, mano Ah, não Ah, não Vamos lá Vamos tentar voltar e fazer mais bonito, né, mano Que o negócio tá feio Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa, mano Que tá feio Nós estamos tomando tipo um pau, mano Vamos lá Vamos tentar ver aqui no meio Se a gente consegue ajudar Tá feio o negócio lá Aquele retardado lá Que tá comigo lá em cima Tá me ferrando, mano Vamos lá Essa torre aqui já tá quase caindo, mano Tá louco, hein Eu preciso melhorar, mano Eu preciso melhorar, mano Vamos tentar pegar aqui, ó Rapidinho, mano Rapidinho, rapidinho Dá uma farmada aqui de leve Vamos dar uma farmada de leve Vamos lá, vamos lá Pegar toda a selva aqui Pra poder ver se a gente sobe Um pouco mais rápido, né, mano Que o negócio tá louco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos Pegar mais um aqui Tentar ver se a gente consegue subir Vamos lá Batei aqui Foi Mais um, mais um Deixa eu ver se eu consigo ajudar ali, ó Matou, matou, matou Beleza, beleza Meu parceiro matou ali Estu, estu nele Estu nele, estu nele Vamos, vamos, vamos Mata, 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 mata Chupa, trouxa Boa, boa Matamos, matamos Eu vou tentar fazer aqui, ó Esse Esse espírito sentinela Aqui, vamos ver se a gente consegue fazer ele rápido Vamos lá Vamos fazer, fizemos E vamos fazer aqui o passarinho também Passarinho também, já foi Vamos pegar isso aqui também, ó Foi Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos tentar subir agora Tenta subir agora Derrubamos mais uma torre Vamos que, vamos que o negócio tá começando a melhorar, mano Na hora que o bicho estiver forte Vai ser doideira, mano Vamos lá, estu de novo Vamos matar o Yorn, foi embora O Yorn foi embora Vamos fazer aqui, ó O vermelho Nossa, mano, nossa Ferrou, ferrou, ferrou Vamos lá, ferrou nada, ferrou nada Vamos lá, vamos lá que ele vai se ferrar agora Já era, meu amigo Já era, meu amigo Foi Beleza Beleza, tá começando a ficar bom Vamos, mais um, mais um, mais um Foi, mais um Boa, vamos lá Vamos voltar agora que o negócio tá louco Vamos voltar agora que o negócio tá louco, mano Fazer aqui, né, pra poder Não pode passar em branco Tem que passar levando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos levar aqui também, ó A gente tá começando Começando a montar tudo aí Da forma que vai ser da hora No final vai ser bacana, hein Final vai ser bacana Vamos pegar o azul de novo aqui Vamos pegar o azul de novo aqui Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos ajudar ali em cima já Segura aí, segura aí, segura aí Nossa, mataram já Boa Beleza Ah, vou pegar aqui embaixo então já Se os caras tão mandando bem lá em cima Pra que que eu vou ficar me preocupado, né Vamos, vamos Vamos tentar farmar aqui E na sequência ficar boladão, mano Ficar boladão Que aí o negócio vai ficar louco Foi Já foi, já foi Vamos lá, agora vamos ajudar Vamos lá, vamos ajudar agora Vamos ajudar agora Ai, mataram Mataram o parceiro, mataram o parceiro Opa Nossa, mano Passou um bagulho ali malando, cê é louco Dei stun, dei stun, dei stun Stun, 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 stun Boa Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Vamos fugir, vamos fugir Regenerar a vida Boa, moleque Boa, moleque Toma mais um Toma mais um Foi Toma, toma Vamos derrubar mais uma torre, mais uma torre, mais uma torre Vamos que vamos, vamos que vamos Foi Boa, boa, boa Nossa, o cara aqui embaixo vai tomar também Vixe, você é louco Essa dupla tá zica, eu e o Six ali Tamo causando ali Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar pegar esses caras aqui Nossa, moleque, morreu Você é louco Os caras tão apertados ali Meu Deus, volta Six Volta Six Mais uma torre, mais uma torre Boa, 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 lindo, lindo, lindo Lindo, 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 lindo Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue finalizar Você é louco, mano, o negócio tá doido Será que eu pego ele por trás aqui, mano? Vou pegar ele por trás Vou pegar ele por trás Vou pegar ele por trás, mano Vamos lá, ó, fica de olho Fica de olho Ah, nem vai dar, nem vai dar Ou vai, ou vai Agora, agora Já era, mano Já era, meu irmão Já era, caiu no golpe, mano Caiu no golpe, mano Você é louco, meu irmão O negócio ficou doido Vamos que vamos, vamos que vamos Que agora o bicho vai pegar Foi Estum Nossa, moleque Você é louco Lendário, moleque Lendário Olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, sozinho 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 Sozinho, mano Ah, moleque Solei, mano Solei pra cima dele Vamos que vamos Vamos que vamos Ixi, agora já foi Agora já foi, né Agora é GG Você é louco, irmão Já foi Ah, moleque Caiu 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 Ó Que lindo Caiu, caiu, caiu Ah, moleque Caiu Ih, olha quem foi o MVP Foi o Six, mano Mandou muito bem Jogamos muito Jogamos muito junto Fizemos uma dupla zica E eu peguei a lendária Décima segunda lendária Conseguimos mandar muito bem Podíamos ter ido além Tentado destruir mais Pegar mais heróis Mas conseguimos finalizar rápido O que também é muito bom Então vamos que vamos Foi vitória E aí, tá aí o final Eu fui 8 barra 2 O Six foi 10 barra 2, mano 10 barra 2 Ele ainda meteu 10 assistências, mano Tá lindo Foi realmente show de bola Jogamos muito, mano Jogamos muito Foi muito bacana Então esse é o novo jogo da Tessent Que é a dona da Supercell A dona do LOL Cara, foi muito bacana Vamos até ganhar uma recompensa aqui, ó Ganhamos aqui algumas coisinhas Uma recompensa E completamos a recompensa diária Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse jogo Que é o Arena of Valor Eu disse, tá aqui embaixo na descrição No link O primeiro link da descrição É pra você baixar o jogo Pra você poder jogar comigo E é claro Se você quiser fazer parte aí Da minha guilda Tá aqui Phoenix e Esports Vem com a gente, rapaziada Tamo junto Então é isso Um abraço do Bruno Clash Tamo junto E não esquece de comentar Se você gostou do jogo E responder aqui em cima Aonde eu posto Aqui no principal Ou no secundário Tamo junto, galera Um abraço É nóis Fui Tchau 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 Tchau